Félix finalmente descobriu a identidade do Shadow Moth e agora fica a pergunta, qual será o próximo passo desse personagem? Gabriel não faz a mínima ideia que seu sobrinho sabe da sua identidade de super vilão, já que o Félix foi bem mais esperto que seu tio. Eu tenho algumas teorias sobre como isso pode acontecer. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir. Mas, antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. O episódio Gabriel Agreste acabou de ser lançado e esse episódio superou todas as minhas expectativas. Já que tivemos um início, meio e fim desse episódio, colocando tudo em seu devido lugar. Vimos nesse episódio o Félix sendo aquado por Gabriel Agreste e quase foi akumatizado. Mas, ele se livrou de um akuma. Sendo assim, ele tirou um botão de sua camisa e rasgou a parte de baixo da calça do Sente Monstro, que o Gabriel enviou para enganar o seu sobrinho. Basicamente, o plano de Félix era, no final de tudo, checar se a calça estava rasgada e se aquele era mesmo Gabriel Agreste. E como ele já desconfiava, aquele não era o Gabriel, mas sim um Sente Monstro. Nesse momento, o Félix descobriu que seu tio é o grande vilão de Paris. Realmente, essa foi uma jogada de mestre do Félix. E no final do episódio, é mostrada uma cena pós-crédito do Gabriel armando uma nova armadilha para o seu sobrinho. Colocando os dois Miraculous dentro de seu cofre que se localiza atrás do quadro de Emily Agreste. Bom, é claro que esse episódio vai agregar muito para as próximas temporadas, tanto a quarta como a quinta. Mas o que podemos tirar de tudo isso? Gabriel Agreste, cronologicamente, é o episódio 9 dessa quarta temporada. E já assistimos vários episódios e o Félix não apareceu. Existe a possibilidade do Félix voltar nos últimos episódios dessa quarta temporada, isso mesmo. Só nos restam quatro episódios para terminar a quarta temporada. E eu não duvido nada do Félix retornar em um deles. Mas pelos acontecimentos de Gabriel Agreste, eu acredito que o Félix só vai retornar no último ataque de Shadow Moth. Por que ele retornaria no último ataque de Shadow Moth? Simplesmente porque o Félix descobriu sua identidade de super vilão. E talvez ele consiga os Miraculous nesse episódio. Ou um desses Miraculous. Já que esse episódio está intitulado como o último ataque de Shadow Moth. E não o último ataque de Rock Moth. Como sabemos, Shadow Moth é uma fusão. Ou seja, talvez o Félix consiga um desses Miraculous. Ou da Borboleta, ou do Pavão. E na quinta temporada, Ladybug terá que lidar com dois vilões. Gabriel e Félix. Só que esses vilões estarão em lados opostos. Já que Gabriel não vai aceitar tão fácil assim seu sobrinho ter roubado o seu Miraculous. E eu realmente acredito que o Félix pode roubar um desses Miraculous. Já que será o último ataque de Shadow Moth. E não de Rock Moth. Vai ser o último ataque de uma fusão. Algo que também me deixou muito intrigado no episódio Gabriel Agreste. É o fato de Gabriel ter deixado claro que o Félix pode ser um sentimonstro. Mas será mesmo que a frase que o Gabriel falou que ele pode acabar com a vida do Félix. E que ele tem poder pra isso. Talvez essa frase pode ter um duplo sentido. De uma coisa eu sei. O Félix vai retornar com segundas intenções. Como vimos no final do episódio Gabriel Agreste. Em suas cenas pós-créditos. Mostrou o Gabriel colocando seus Miraculous no cofre. Para tramar algo contra o seu sobrinho. Bom eu acredito que esses Miraculous são falsos. Isso mesmo. O Gabriel não colocaria os seus Miraculous aí. Sabendo do que o Félix é capaz. Talvez ele criou réplicas dos Miraculous. Melhor dizendo. Miraculous falsos. Para enganar o seu sobrinho. Gabriel é bem inteligente. Ele não faria isso. Sabendo que o Félix é muito bom em roubar. O Mundo Gloob revelou em um alerta Miraculous. Uma mão segurando. Os dois Miraculous. O da borboleta e o do pavão. Talvez pode ser o Félix. Lá no último episódio da quarta temporada. E talvez esses podem ser Miraculous falsos. Escreve o que eu estou falando. O Félix e a Layla vão se juntar no fim dessa temporada. Nada me tira da cabeça. Ainda mais agora que o Félix descobriu toda a verdade. E já sabemos que a Layla vai retornar no fim dessa temporada. Ela ainda não deu as caras. Mas e aí o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários as suas teorias. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau Miraculous.